Poços de Caldas, Minas Gerais, 1934 A jovem socialite Elisa, está prestes a completar 18 anos, e sua irmã mais nova Isadora, está entusiasmada com todos os preparativos da festa. É durante o baile de aniversário que Elisa se apaixona à primeira vista por Davi, um jovem promissor ilusionista que está de passagem pela cidade. Elisa e Isadora são filhas de Violeta e Matias, um juiz autoritário que é contra o relacionamento da filha com o mágico desde o primeiro momento, o que revolta Elisa que decide fugir com Davi. Davi é honesto que ganha vida viajando pelo Brasil com o ilusionismo que aprendeu com o avô, na esperança de fazer uma grande carreira. A pequena Isadora é fascinada com os truques de mágica do jovem humilde rapaz, filho de um rico industrial, que perdeu toda sua fortuna, órfão de pai e mãe. Durante a fuga com Davi, Elisa sofre um grave acidente que acaba morrendo e o rapaz é acusado injustamente de assassinato, e condenado a 20 anos de prisão. Após a tragédia, a família se muda para uma fazenda em Campos, no Rio de Janeiro. Matias está inconsolável com a morte de Elisa, sua predileta filha, tanto que não consegue mais trabalhar e perde a razão. Diante dessa situação, Violeta assume o controle dos negócios e passa a administrar a fazenda do pai, Afonso Camargo, ao lado da irmã Eloísa. Crédula que a família possa se reestruturar depois da morte da filha mais velha, Violeta aceita a proposta de sociedade com Eugênio, permitindo a construção de uma fábrica de tecelagem no local. Sem a atenção do pai e da mãe, Isadora é criada pela tia Eloísa que lhe ensina tudo o que sabe sobre corte e costura. Dez anos depois. Dora se torna uma jovem alegre e moderna, que cresce fisicamente semelhante à irmã Elisa, e sonha com a carreira de modista. Preso por um crime que não cometeu, Davi deseja provar sua inocência e arma um plano de fuga. Ele consegue escapar mas é dado como morto após sofrer um trágico acidente de trem, e assume a identidade de Rafael, um dos passageiros que estava justamente viajando para campus tomar o posto de administrador da fábrica de tecidos, pertencente à família de Elisa. Davi se apresenta como Rafael e fica fascinado por Isadora, que não recorda do rapaz por causa do trauma que sofreu com a morte de sua irmã, e também acaba se apaixonando pelo jovem administrador. Porém a moça é noiva de Joaquim, filho da ambiciosa Úrsula, que quer se casar o quanto antes para herdar os bens da família. De origem humilde, Úrsula perdeu a família muito jovem, e conseguiu apoio na casa de Eugênio, onde começou a trabalhar como cozinheira. Ao passar dos anos, a relação de proximidade fez a ambiciosa mulher se apaixonar por Eugênio, que se torna padrinho de seu filho. Rafael descobre os planos de Joaquim e acaba precisando adiar os planos de provar sua inocência. O mágico fará de tudo para proteger e mostrar a verdade para Dora, por quem estar apaixonado. Em fevereiro, dia 7 estreia. Além da ilusão. Doce Doce Loco Legenda Adriana Zanotto